Hoje eu vou te levar pro melhor lugar Perto das estrelas de frente pro mar Eu tenho pouco a dizer Eu prefiro fazer Hoje eu vou te levar pro melhor lugar Perto das estrelas de frente pro mar Eu tenho pouco a dizer Eu prefiro fazer Eu odeio me apaixonar Seu beijo pode me drogar Tudo que ela quer me dar O amor pode me drogar Eu tenho que me apaixonar Será que ela vai voltar? Seu beijo pode me drogar O amor pode me drogar Me drogar, te amar, me drogar Te amar e me drogar Te amar, me drogar Te amar, me drogar e te amar A droga do amor A droga do amor A droga do amor A droga do amor O precipício Vejo eu e você Desde o início Eu derrubo aí pra aprender Se eu te perder Eu vou me arrepender Eu boto tudo a perder Se eu te perder Eu vou me arrepender Eu boto tudo a perder E eu vou fazer por você O que for preciso Eu sei bem como é lindo O seu sorriso O que fazer Sem você O que é pro meu juízo Bele, eu quero te ter Me drogar, te amar Me drogar, te amar Me drogar A droga do amor A droga do amor A droga do amor A droga do amor Oh, 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 oh